Oi, gente! A semana teve sete aprovações no plenário da Câmara, quatro medidas provisórias e três projetos de lei. Eu vou começar falando das medidas provisórias. A primeira busca melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Hoje, num ranking do Banco Mundial sobre a facilidade de realizar negócios, o Brasil, infelizmente, não aparece nada bem. De 190 países, nós estamos na posição 124. E como é que essa medida pode ajudar a melhorar isso? Olha, simplificando vários procedimentos que as empresas precisam cumprir para poder exercer suas atividades. Facilitando a abertura, por exemplo. Gente, a medida provisória traz muitas alterações em leis. Por isso eu vou só destacar algumas, ok? Primeiro, é que CNPJ vai ser o único número realmente necessário. Assim como cada pessoa tem o CPF, sabe? A empresa tem o CNPJ. E isso vai ser suficiente para tocar qualquer negócio. E isso vai precisar ser aceito no Estado e no município. E mais, para demandas burocráticas, passa a ser proibido exigir novamente do empresário dados ou informações da empresa que já constem na base do governo. Outra mudança, e essa é considerada uma das mais importantes, é que quando a atividade for considerada de risco baixo ou médio, a emissão de licenças e alvarazes de funcionamento passa a ser automática, sem a necessidade de passar pela avaliação de uma pessoa. Direto na internet, assim, papum! Basta o empresário assinar um termo de responsabilidade garantindo que cumpre normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio, por exemplo. Já em relação às fiscalizações, o texto prevê que as autuações realizadas pelos fiscais só poderão ocorrer depois da segunda visita à empresa, e sempre usando critérios claros e objetivos. O deputado Marco Bertaioli, que negociou o texto que foi aprovado e elogiado por diversos partidos, diz que as novidades vão destravar os negócios e gerar emprego e renda no país. Ele dá exemplos práticos. Dá uma olhada. Vamos abrir uma pequena papelaria de 50 metros quadrados. Ora, guichê único, entro na junta comercial da minha cidade e pronto, começo a trabalhar. A prefeitura vai fiscalizar. Se aquilo que você declarou não for verdadeiro, ora, fecha-se o empreendimento, multa-se o empreendedor. Agora, se aquilo que está sendo feito e eu preciso acreditar na boa fé do empreendedor, está correto, para que esperar uma autorização governamental para iniciar o seu trabalho? Um cabeleireiro que vai começar a funcionar dentro da garagem da sua casa, uma senhora que sabe fazer doces e vai montar uma pequena doceria, por que esperar a burocracia estatal? A burocracia positiva precisa estar atenta ao posto de gasolina, à indústria química, aquilo que seja afeto ao meio ambiente, que esteja devastando, que esteja tendo impacto ambiental. Enfim, deixar o Estado para aquilo que realmente tem importância, que é 10% das atividades. O texto é bem amplo e ainda vai ser analisado pelos senadores. As outras três medidas provisórias, a gente já falou por aqui, mas como elas foram mudadas no Senado, tiveram que ser analisadas de novo pelos deputados. Uma é sobre a Eletrobras. O tema tem uma grande importância na economia. Sabe por quê? A estatal é a maior empresa de energia da América Latina, líder em geração e transmissão de energia elétrica do país. Um terço da energia gerada vem dela. Metade das linhas de transmissão é dela. Então, vamos relembrar aqui rapidinho os principais pontos dessa proposta. O governo chama de desestatização, cotização. A oposição chama de privatização. O fato é, o governo vai diminuir a participação na Eletrobras. Hoje tem cerca de 60% das ações e vai reduzir para menos a metade. Mas vai continuar tendo a ação mais importante, a chamada de Golden Share, que tem o direito a veto. Nenhum acionista vai poder ter mais de 10% das ações. Esse processo todo deve gerar um valor adicional aos contratos de quase 60 bilhões de reais, que serão distribuídos mais ou menos assim. Cerca de 10 bilhões de reais vão para a modernização do sistema elétrico da Amazônia Legal e da navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tancantins. Também vai dinheiro para a revitalização das bacias do Rio São Francisco e Parnaíba. E o que sobrar, metade vai para baratear as contas de luz e metade vai para os cofres do governo. A outra medida provisória é a que traz mudanças nas regras das zonas de processamento de exportação às EPS, aqueles locais onde as empresas exportadoras têm uma série de vantagens. Pagam menos impostos, têm vantagens administrativas. Atualmente, para se instalarem ali, precisam exportar 80% do que produzem. O texto aprovado tira essa obrigação. Outra novidade é a permissão de instalação nas EPS de empresas exportadoras não só de produtos, mas também de serviços ou que prestem serviços às empresas exportadoras que estão ali nas EPS. O comércio, ou seja, das empresas dentro das EPS, também vai contar com suspensão de tributos federais. Para que tudo isso, gente? Para que o Brasil tenha mais EPS. Hoje, mais de 20 estão autorizadas, mas só de P100 no Ceará, a que você está vendo aí nas imagens, é que realmente está funcionando. Mais EPS atuando, mais empresas e, possivelmente, mais empregos nesses locais. Outra medida provisória aprovada pelos deputados essa semana é a que muda a tributação sobre vários setores para compensar o fim da cobrança de PIS e COFINS sobre o gás de cozinha, na tentativa de baixar o preço desse produto que é tão essencial para as famílias. Como o governo abriu mão de quase 4 bilhões de reais com essa decisão, e essa decisão incluiu também retirar dois meses da cobrança sobre o óleo diesel, para tapar o buraco, foi preciso tirar recursos de outro lugar. Resultado, os bancos passam a pagar mais CSLL, que é uma contribuição para a saúde e para a previdência, e até o fim do ano, a cobrança também vai ser maior para outras empresas do setor financeiro, como as de seguro e corretoras de investimento. Também aumenta a tributação sobre petróleo, lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus. O texto ainda retoma gradualmente, ao longo de 4 anos, os impostos para empresas do setor químico, que possuem descontos desde 2013 por causa do regime especial da indústria química, o chamado REIC. Ainda mexe com regras para a compra de carros com desconto de IPI para pessoas com deficiência. Olha, gente, o IPI pode chegar a 25% do valor de um automóvel. Hoje, tem direito a descontar esse imposto pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e autistas. A medida provisória inclui os deficientes auditivos. Esse desconto só vale para carros que custem até 140 mil reais. E depois de usar o desconto, a pessoa só vai poder pedir o benefício de novo em 3 anos. E não pode vender o carro no período de 2 anos, senão vai ter que pagar o imposto que foi descontado lá na compra. Olha, essas 3 medidas provisórias seguem agora para o Presidente da República, que pode vetar ou pode sancionar, transformando-as em lei. Agora, vamos falar dos 3 projetos aprovados pelos deputados. O primeiro suspende até o fim do ano a exigência do cumprimento de metas por prestadores de serviço ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso é considerado importante para evitar a falência de várias instituições, inclusive as filantrópicas, como as Santas Casas. Hoje, muitas delas, para conseguir isenção de impostos, precisam prestar serviços ao SUS, cumprindo metas de atendimentos pelos quais recebem valores da tabela do Sistema Único de Saúde. Número de consultas médicas, número de exames, pessoas atendidas com hemodiálise, e por aí vai. Só que desde que começou a pandemia de Covid, esta é a terceira vez que essa exigência de metas é suspensa. Isso porque consultas tiveram que ser suspensas, cirurgias e exames tiveram que ser cancelados. Essa situação toda impediu o cumprimento das metas previstas. Outro projeto aprovado pelos deputados nesta semana é o que muda a lei de inelegibilidade. Hoje, a lei proíbe a candidatura por oito anos de qualquer ocupante de cargo público que tenha tido as contas rejeitadas. Não importa o motivo. Pune com o mesmo rigor aquele que enriqueceu ilicitamente com dinheiro público e aquele que interpretou que podia dispensar uma licitação, por exemplo, quando não podia. Os deputados entendem que isso é injusto por punir com o mesmo rigor falhas graves e falhas brandas. Fora que existem decisões diferentes de tribunais eleitorais sobre esse assunto. Por isso, a maioria decidiu que é preciso estabelecer em lei níveis de punição para ocupantes de cargo público que têm contas rejeitadas. Com a mudança, como é que vai ficar? Quem tiver enriquecido licitamente ou tiver que devolver dinheiro aos cofres públicos vai continuar inelegível por oito anos. Mas quem recebeu a sanção mais leve de multa poderá se candidatar em eleições. O assunto agora vai para o Senado. E para terminar nosso resumo, vamos falar do projeto que dá ao Banco Central mais um mecanismo para controlar juros, inflação e quantidade de empréstimos entre os bancos, que se chama liquidez bancária. A proposta autoriza o Banco Central a receber depósitos dos bancos em troca de remuneração. E que diferença isso faz? Hoje, para reduzir o dinheiro em circulação e controlar juros e inflação, o Banco Central é obrigado a pedir para o Tesouro Nacional emitir títulos, papéis que valem dinheiro. Só que em cada vez que o Tesouro emite um título, ele passa a contar como dívida pública, como se fosse uma nota promissória em nome do governo. Com a proposta aprovada, o Banco Central poderá usar o dinheiro emprestado pelo próprio sistema bancário sem aumentar a dívida pública. E isso já é feito em outros países. Olha, pessoal, isso tudo é uma ideia. São só os pontos principais das propostas que foram aprovadas. Se você quiser mais detalhes, dá uma olhadinha no site da Câmara. Está tudinho lá. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.